Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse produzvideo.com Leve sua comunicação para outro patamar agora mesmo. Clique e saiba mais. Em meio às páginas da sua existência, há uma narrativa épica sendo escrita. Uma história de sucesso, tecida com fios de desafios, superações e triunfos. Mas o autor dessa saga não é apenas você. Há uma força divina que guia cada linha, cada capítulo da sua jornada. Deus, o Mestre Escritor, delineou os caminhos da sua vida antes mesmo de você dar o primeiro passo. Imagine-se como o protagonista dessa trama celestial, dotado de potencial ilimitado e destinado a grandes feitos. A cada amanhecer, Deus sussurrava palavras de encorajamento aos seus ouvidos, lembrando-o do propósito grandioso que Ele reservou para você. Ele não apenas traçou um caminho de sucesso, mas também equipou você com todas as ferramentas necessárias para trilhá-lo. Nos momentos de dúvida, quando as nuvens da incerteza obscurecem o horizonte, lembre-se de que Deus é o autor do seu destino. Ele escreveu uma história de sucesso para você, uma narrativa que transcende os limites da sua imaginação mais vivida. Cada obstáculo que você enfrenta é apenas um enredo na trama maior da sua vida, uma oportunidade de você mostrar a sua resiliência e fé. Não tema os desafios que surgem em seu caminho, pois Deus já os antecipou e preparou você para vencê-los. Cada reviravolta, cada revés, é uma chance de crescimento e aprendizado. Lembre-se de que as maiores conquistas muitas vezes surgem dos momentos mais difíceis. À medida que você avança nas páginas da sua história, permita que a confiança e a determinação sejam suas guias. Você é parte de um plano divino, um plano de sucesso e realização. Confie no processo. Confie no autor. Deus está escrevendo a sua história com tinta dourada, pontilhada com momentos de alegria, amor e sucesso. Não se contente com menos do que aquilo para o qual você foi destinado. Erga-se com coragem, sabendo que o seu futuro está seguro nas mãos daquele que escreveu cada palavra do seu destino. Você é mais do que um mero personagem nesta história. Você é o protagonista de uma jornada épica, uma história de sucesso que está apenas começando a se desenrolar. Então, avance com fé, pois Deus está ao seu lado, guiando cada passo do seu caminho em direção à vitória. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br E aí E aí